Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 8 de julho. Começa agora a reunião da Comissão de Finanças, colegiado e presidido pelo deputado Tiago Hoffman. Vamos aos trabalhos. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, cumprimento o deputado delegado Danilo Baense, deputado engenheiro José Esmeraldo, todos os dois presentes de maneira virtual, os demais deputados já devem estar chegando para a reunião. Cumprimento a todos os servidores e servidoras desta Casa. Cumprimento também a todos que nos assistem pela TV Assembleia e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos de hoje desta Comissão de Finanças, da 13ª Reunião Ordinária, a audiência pública da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, de forma híbrida. Eu dispenso a leitura da ata da 12ª Reunião, sendo que esta foi encaminhada para os membros da Comissão. Como ainda não temos coro, ainda não a colocarei em discussão nem em votação. Nossa audiência pública de hoje tem como objetivo recebermos aqui os representantes do Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste que tem uma atuação no Estado do Espírito Santo, na área da Sudene, e o Banco do Nordeste tem uma participação efetiva na economia capixaba muito importante. Eu já agradeço a disponibilidade dos representantes do Banco do Nordeste que não têm nenhuma obrigação de fazer essa prestação de contas aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, mas de maneira espontânea solicitaram a possibilidade de vir à Assembleia, a esta Comissão, para fazer essa prestação de contas. Então a gente fica muito lisonjeado, muito agradecido e felizes pela forma transparente com que o Banco do Nordeste trata os capixabas, vindo à Casa do Povo Capixaba. E nesse momento, para compor a mesa, eu convido o senhor Superintendente Estadual do Banco do Nordeste no Estado do Espírito Santo, ilustríssimo senhor Lourenço de Oliveira, convido também o Gerente do Escritório da Superintendência do Estado do Espírito Santo, o ilustríssimo senhor Pedro Henrique Barbosa e o Gerente Executivo da Superintendência do Estado do Espírito Santo, o ilustríssimo senhor Bruno Gama Fortes. Convido também o Diretor Juliano Nader, Diretor de Relações Institucionais da Assembleia Legislativa, que foi quem articulou a vinda do Banco do Nordeste à Assembleia Legislativa, então convido a todos para estarem aqui presentes conosco na mesa. Nesse momento eu passo direto à ordem do dia, que é a audiência pública com a presença dos representantes do Banco do Nordeste, e eu convido o senhor Lourenço de Oliveira para a sua explanação pelo prazo inicial de 15 minutos, mas quero deixá-lo bem à vontade, Lourenço. Se precisar de mais tempo, obviamente você contará com o tempo necessário para concluir sua apresentação. Vou pedir às meninas da técnica para colocar a apresentação. Obrigado. Se quiser falar daqui, pode falar daqui. Se quiser falar do púlpito, fique à vontade. Daí é só ligar o microfone. Está ligado. Presidente, boa tarde. Deputado Mazinho dos Anjos. Estou no online virtual. Estou bem, presidente, à sua disposição. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Registrei a presença do deputado Danilo Baense, deputado engenheiro José Esmeralda, e agora registro também a presença do deputado Mazinho dos Anjos, que também é presidente da Comissão de Justiça. Obrigado, deputado Mazinho, pela sua presença. O Lourenço, que é superintendente do Banco do Nordeste no Espírito Santo, vai iniciar a apresentação dele agora, que já está disponível no nosso grupo, para que os deputados possam acompanhar. Lourenço, com a palavra. Boa tarde a todos aqui presentes, todos que estão virtualmente, e todos deputados e servidores, e todos colegas do Banco, membros aqui da mesa. para passar lá. Como é que faz para passar? É lá dentro que vai passar a sua apresentação. A gente só pode pedir que ela vai passar. Nossa superintendência começou, deu início aqui, o Espírito Santo, tem um ano. Acho que passou um, volta um, por favor. É, acho que ela passou. Aí. Não, mais um, volta um, por favor. Aí. Deu início a um ano atrás, nós, foi criada a super aqui do Espírito Santo. Antes, era vinculado a Minas Gerais, era Minas e Espírito Santo. Com isso, houve um melhor acompanhamento, dos créditos, das operações, e a gente tem conseguido fazer um resultado bem mais robusto. O Banco do Nordeste foi criado em 1952, é um banco público federal de atuação regional. Aqui no Espírito Santo, nós estamos presentes em 31 municípios. Foram incluídos três municípios recentemente, que é Itarana, Itaguaçu e Aracruz. Nós somos gestores do Fundo Constitucional do Nordeste. É um fundo que é o nosso carro-chefe, né? Nós temos taxas subsidiadas, que são as menores taxas do Brasil, para investimento, e operações de giro para portes prioritários. Atuamos na área rural, área urbana, sempre em prol de desenvolvimento e para a gente gerar negócio. Nós não temos... Atuamos também com pessoa física na parte de energia limpa, energia solar. Nós estamos aí com um grande... Um grande número de operações. No Espírito Santo, nós começamos em 1998. Quando a gente começou, nós ainda não tínhamos agência no Espírito Santo. o crédito era dado pela agência da Bahia, de Teixeira de Freitas. E a partir de 2004, que tiveram as inaugurações simultaneamente, praticamente, Colatina e Linhares. Nós somos o maior banco de desenvolvimento da América Latina. Nossa missão é atuar como banco de desenvolvimento sustentável da região Nordeste, Norte de Minas e Espírito Santo. Nossa visão é ser o banco preferido da região Nordeste, Norte de Minas e Espírito Santo, reconhecido pela sua capacidade de promover o bem-estar das famílias e competitividade das empresas da região. Aí, nossos resultados em 2023. O banco teve um lucro líquido, um lucro de 2 bilhões e 100 milhões, isso é o banco. Foram contratados 58 bilhões e 500 milhões em 2023. Contratações de FNE, que são essas operações com crédito para produção, 43 bilhões e 700 milhões. No semiárido, foram contratados 28 bilhões de operações. Crédio Amigo, que é um programa que o presidente teve aqui há alguns dias atrás, o presidente do banco teve até, nós tivemos um palácio, um governador para anunciar a expansão. Crédio Amigo é um programa que atua com microcrédito urbano orientado e nós somos o maior da América Latina e vamos começar a expandir para todo o Estado, porque o Crédio Amigo, ele não tem a barreira da Sudene, o embargo legal da Sudene. São recursos internos do banco e nós já estamos fazendo uma expansão, fortalecer primeiro onde a gente está atuando, lá no Norte, nós iremos elevar bastante, saímos de 4 para 18 postos de atendimento na região Norte e posteriormente estaremos descendo para todo o Estado, região metropolitana e até o sul do Estado. Crédio Amigo nós aplicamos no ano passado o banco 10,6 bilhões de reais. Outro programa que também foi anunciado na semana passada que é o Agro Amigo, programa de microcrédito rural que atua, esse só pode ficar na área da Sudene porque atualmente ainda só utilizamos os recursos do FNE, mas foi anunciado aí até 2025 para a gente triplicar os postos de atendimento, inclusive municípios que não têm agência do banco, seriam hoje Coporanga a gente estaria abrindo um posto e Barra de São Francisco. Nós tivemos ano passado um crescimento de 27% do agroamigo, do crédito amigo, perdão, o crédito urbano orientado e tivemos um crescimento de 35% do agroamigo, que é o microcrédito rural também orientado. Aqui, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Banco do Nordeste no Espírito Santo. Como já falei aqui, nós temos 31 municípios, nossa população é aproximadamente um milhão de pessoas na nossa área de atuação nós temos cinco agências Linhares, Colatina, Pinheiros, Nova Venecia e São Mateus. Temos já como plano de expansão expande para 18 postos de atendimento do crédito amigo e nós temos contratamos no ano passado 14 mil 980 operações. Nós temos aqui uma carteira de 3,6 bilhões no Estado. O ano passado nós conseguimos, se vocês observarem, com a criação da superintendência, praticamente, a gente triplicou a média histórica do Estado. Nós víamos de 400, 450, 500. O ano passado a gente fez 1 bilhão e 400 de aplicação aqui no Estado. Nós criamos, tendo em vista, levando em consideração que nós abrimos a superintendência, inauguramos ela em junho. Então, nós de junho até dezembro fizemos, assim, triplicamos aí a aplicação no Estado. Esse ano, nós já estamos com a aplicação da média histórica em junho. em julho, provavelmente, a gente vai bater a meta do ano, porque a nossa meta foi em torno de 780 milhões. Estamos pretendendo fazer 1 bilhão e meio, mas, levando em consideração que o ano passado nós tivemos uma operação de 500 milhões, uma operação maior. Então, esse ano, nós vamos atender a mais capixabas, mais operações, e operações com tíquete médio menor. Lorenzo, só um segundo, enquanto você está passando o slide, eu quero também registrar a chegada de maneira virtual do deputado Alexandre Chambinho. Então, nós estamos aqui já com a presença, além da minha presença como presidente da comissão, de mais quatro deputados, deputado Engenheiro José Esmeral, deputado Danilo Baiense, deputado Mazin dos Anjos, deputado Alexandre Chambinho, que eu cumprimento e agradeço a presença. E volto a palavra para você, lá. Obrigado, presidente. Obrigado, Chambinho, pela sua presença. Daqui a pouco eu estou descendo para a sessão, vou estar de forma presencial também, ok? Mas estou acompanhando aqui. estamos te vendo elegante como sempre. Obrigado. Agora, as aplicações de FNE, que é o nosso carro-chefe também, a gente pode observar aí 360 milhões, 400. É o anterior. Esse. FNL? Isso. 400 milhões e a gente chegando a praticamente 1,2 bilhões. Então, isso é um crédito produtivo, é um crédito que traz desenvolvimento, é um crédito de longo prazo, é um crédito para investimento na cultura do café, da pimenta, das empresas que chegam ao Estado e realmente esse é um crédito que a gente pode, a gente orgulha muito de atuar nesse, com esse tipo de operação que gera emprego, diminui desigualdade social e aí realmente é onde a gente cumpre nossa missão. fazendo aí uma descreção, a gente descrevendo esse crédito, o BNB foi o ano passado 1 bilhão e 200, 500 milhões foi infraestrutura, crédito de porto, infraestrutura para a gente, abrange porto, geração de energia, energia solar, GDs, parques de energia eólica, aqui não entra, mas saneamento também, então isso para nós é crédito em infraestrutura. Nós aplicamos o ano passado 500 milhões, no agronegócio aplicamos 366 milhões, na carteira, na empresarial 172 milhões, 91 milhões de micro e pequenas empresas, agricultura familiar 34 milhões, pessoas físicas e energias renováveis 2 milhões e 100. Isso aí são pessoas que contratam, fazem operação de energia solar para casa individual, das pessoas. Outras fontes nós aplicamos sem ser o FNE 224 milhões e esse ano 2024 nós estamos colocando como meta para nós no mínimo 1 bilhão e meio, mas a nossa meta, o nosso orçamento, a meta distribuída é em torno de 770, mas como a gente tem conseguido uma eficiência e aí alguns não têm aplicado, nós vamos lá e pedimos isso para nós aplicarmos aqui. Aqui. é o resultado do Banco aí no primeiro trimestre de 2024. Nós estamos aí com lucro líquido de 507 milhões, contratamos em torno de 7,3 bilhões de operações, 2 bilhões de infra, 1,2 bilhão em NPR, micro e pequena empresas, crédito amigo, que é o crédito microcrédito, né, 2,4 bilhões e no agro amigo, que é o crédito, microcrédito rural, 1,9 bilhões, isso no banco todo. Nosso, 2024, o FNE seria o nosso orçamento, né, 38 bilhões é a nossa disponibilidade total. houve um aumento de 10,1% para crédito prioritário. O Banco do Nordeste, hoje nós temos a obrigação de aplicar 62% do nosso orçamento em portes prioritários. Significa pessoas física ou jurídica, física como produtor rural, e jurídica que faturem até 16 milhões ano. Nós temos taxas mais reduzidas para esportes, além de prazo maior e maior valor de financiamento. Nós podemos financiar nos portes prioritários de 90% a 100% e as taxas são menores, além de nós termos um orçamento que é 62% do orçamento do banco para os portes prioritários. Então, o ano passado, a nossa meta era aplicar 51% do nosso orçamento nos portes prioritários. Esse ano é 62%. pode ir. Nossos programas de financiamento, nós temos FNE Industrial, FNE Inovação, FNE Sol, Inovação, temos taxas e prazos diferenciados. FNE Sol, FNE Verde, também temos prazos diferenciados para tudo que contemple o meio ambiente de forma positiva, alguma coisa, algumas soluções ou algum investimento mesmo de reserva de FNE Verde, FNE Giro, seria para empresas, capital de giro, temos FNE Saúde, também percentuais e prazos e taxas diferenciadas, seriam para hospitais, clínicas e equipamentos, também é uma linha que a gente tem até prazos diferenciados. FNE Turismo, nós estamos dando bastante ênfase nesse tópico, nessa linha, até abrimos um Prodeter, um programa territorial em Pancas, Vale dos Pontões e São Mateus, nós colocamos agentes de desenvolvimento lá, que vão fomentar as cadeias produtivas, a gente já vê Pancas aí despontando como potencial o polo turístico e fui lá, visitei e a gente trouxe para a SUP e falamos vamos atuar no turismo lá em Pancas, até porque aí a gente quaduna aí com a opinião até do posicionamento do governo, do Estado, que com a reforma tributária talvez o Estado perca e a gente precisa fortalecer o turismo para trazer, então a gente está com dois programas Prodeter nossos em turismo, um, São Mateus, turismo e cultura e Pancas, a região dos pontões com a latina aquela região ali de turismo. Temos também o FNA Infra e o FNA Rural que pega toda a Crédio Amigo, como eu disse aqui, é o maior programa de microcrédito orientado do país, da América Latina. Nós temos três milhões de clientes, dois milhões ativos. é um crédito rápido, simplificado e nós fazemos 14.300 operações por dia em toda a nossa área de atuação. Atualmente, no Espírito Santo, nós estamos aí, a nossa meta para esse ano é 115 milhões, mas nós estamos começando. o Crédio Amigo, na realidade, ele pega aquela pessoa mesmo que não tem nem conta. Ele pega manicure, barbeiro, ele vai de mil, de cem reais a vinte mil. A gente dá cidadania bancária às vezes para as pessoas. é um programa bem exitoso, vai lá as pessoas orientam, ensinam até um mínimo de formalidade, um balanço, fazer um balanço lá rudimentar, mas que a pessoa tenha o controle. Então, assim, nós temos uma inadimplência baixíssima e realmente esse programa é um sucesso e agora a gente vai entrar com força no Espírito Santo. que nós não tínhamos uma gerência aqui. Nossa gerência mesmo com a gente com a super, nossa gerência do Crede Amigo e do Agro Amigo era em Minas. E aí nós conseguimos trazer esse ano, no início do ano e agora no segundo semestre estamos fazendo a expansão. Agro Amigo a mesma coisa, nós temos 5,7 bilhões de contratação de ativo lá. Recurso esse aqui no Espírito Santo 100 milhões para o plano Safra 2024 nós fizemos aí 585 operações. O Agro Amigo da mesma forma nós temos aquele que o casal pega 23 mil e paga 23,5 mil e paga 16 mil ou seja até juros negativos. E a mulher tem um valor maior nós temos também quando se faz fruticultura pode chegar até 400 mil e nossas operações aqui tirando essas de 23 mil as outras operações giram em torno aí de o ticket médio nosso gira em torno de 60 a 63 mil reais esse também é um programa que tem uma taxa aí de 6% ao ano e caiu muito bem aqui na agricultura familiar no café né aí é sobre a infraestrutura e governo né nosso nós estamos fortalecendo esse segmento nós vamos operar com o estado vamos operar com o município também nós vamos estar financiando via BNDES o programa Cabinhos da Escola que é a aquisição de ônibus escolares nós já estamos desenvolvendo um projeto com o estado do PRODEP e algumas obras a gente já está atuando aqui com o governo para ver se recursos do BID e esse é um é um segmento que para agora em fim segundo semestre e início de 25 a gente vai estar fortalecendo bastante bem nossos números são esses eu queria dizer que eu como capixaba estou muito feliz de ter voltado para o meu estado porque eu fiz carreira do banco na Bahia entrei na Bahia e fiquei 18 anos na Bahia praticamente e estou de volta sou aqui do sul do estado município de Itapemirim e poder estar contribuindo né essa questão mesmo do do credo amigo a expansão eu fiz questão quando eu me coloquei para vir para cá até porque toda vez que eu desço no sul as pessoas me cobram rapaz esse esse FNE e esse recurso né essa Sudene então assim a gente tem atuado eu acredito que nós fizemos mais do que o dobro do que era feito aqui praticamente o triplo esse ano vamos tentar fazer mais ainda sempre buscando desenvolver né esse estado que hoje a gente tem condições bem favoráveis o estado que está é bem em matéria de endividamento o estado né com uma condição muito boa inclusive o banco diz para a gente fazer essa operação do PRODEP porque é um estado que tem um perfil excelente para a gente fazer então isso nos deixa a gente muito tranquilo além de dos nossos empreendedores sejam na área rural na área urbana são empreendedores que realmente aplicam recursos nós temos uma baixíssima inadimplência a menor inadimplência do banco então realmente isso também é muito satisfatório a gente ver que as pessoas realmente usam um recurso barato subsidiado para aplicar para gerar emprego e gerar renda muito obrigado obrigado doutor lorenzo uma alegria enorme mais uma vez receber aqui o senhor e os nossos amigos como representantes aqui do banco do nordeste falei da importância do banco depois eu quero falar um pouquinho mais mas antes eu quero como de praxe passar a palavra aos deputados que queiram eventualmente fazer algum tipo de manifestação pergunta questionamento queria começar pelo deputado Mazinho dos Anjos porque o deputado Mazinho dos Anjos é um deputado todos nós temos um pouco mas ele em especial tem uma atuação muito forte na região de atuação do banco do nordeste portanto eu pergunto se o deputado Mazinho dos Anjos tem alguma pergunta quer fazer algum esclarecimento a palavra está com vossa excelência deputado Mazinho deputado Thiago eu só queria parabenizar o Lourenço Lourenço quando ele assumiu o banco do nordeste nos procurou vem sempre convidando para os eventos para os reuniões do banco do nordeste está fazendo um belíssimo trabalho que é inclusive capixaba e a única vou fazer uma pergunta vou fazer uma cobrança é que a gente consiga o mais rápido possível colocar uma sede do banco do nordeste no município de baixo São Francisco que foi uma promessa que ele fez lá atrás e que eu gostaria de fazer esse registro essa cobrança dessa sede do banco do nordeste no município do bairro São Francisco no mais eu agradeço presidente uma boa tarde a todos e parabéns pela apresentação e pelo trabalho que vem fazendo no banco do nordeste obrigado deputado masinho que também é conhecido pela alcunha de superman do noroeste ele que está ali conosco muito bem deputado masinho eu registro também por falha já pedindo desculpas eu registro a presença chegada do deputado Wellington Calegari muito obrigado deputado Calegari eu continuo passando a palavra aqui deputado Danilo Baense não estou vendo deputado Danilo mas deputado Alexandre Chambinho tem alguma pergunta algum esclarecimento que eu gostaria de fazer então presidente obrigado obrigado satisfeito com a apresentação obrigado deputado Alexandre Chambinho deputado Wellington Calegari com a palavra bom em primeiro lugar cumprimentar aqui o senhor presidente Tiago Hoffman todos os membros da mesa o senhor Lorenzo cuja apresentação infelizmente eu não pude ver para o completo pois devido a alguns afazeres no gabinete cheguei um pouco atrasado mas estou vendo aqui os dados e parabenizar essa importante instituição que é o Banco do Nordeste esse banco de fomento que é um instrumento tão importante para o desenvolvimento econômico social da infraestrutura e das forças da economia de mercado em nossa região Nordeste e também no Norte do Espírito Santo é notório como que o Banco do Nordeste se transformou em uma alavanca de desenvolvimento no Estado do Espírito Santo então eu quero aqui parabenizar essa importante instituição e o trabalho dos senhores dos membros da diretoria da superintendência do Banco do Nordeste do Espírito Santo do Banco do Nordeste no Estado do Espírito Santo muito obrigado muito obrigado deputado Wellington Calegari Loneza eu também queria fazer assim alguns rápidos comentários primeiro mais uma vez agradecer o respeito do Banco do Nordeste com o povo capixaba sua presença aqui nos honra muito e eu fico muito feliz de ver pela primeira vez o Banco do Nordeste vir aqui prestar contas mesmo não tendo nenhuma obrigação de vir aqui prestar contas o Banco do Nordeste vem aqui então eu parabenizo você e sua equipe aqui presente que dá um sinal claro de uma gestão transparente e alinhada com os interesses do povo do Espírito Santo agradeço muito ao Juliano até pergunto se o Juliano quer fazer algum comentário fica à vontade também Juliano como representante aqui do nosso presidente Marcelo Santos depois eu continuo meus comentários desculpa Juliano já devia ter te passado a palavra imagina presidente agradecer a sua pronta resposta as demandas que chegam a casa toda vez é assim não seria diferente dessa a diretoria de relações judicionais existe para isso para fazer o encontro da sociedade civil com o parlamento muitas vezes o dia a dia das atividades parlamentares sobrepõe aquelas demandas que vêm que chegam aquelas coisas mais urgentes se colocam todos os dias e a diretoria de relações judicionais deseja fazer essa ponte entre os parlamentares entre a casa e os diversos órgãos da sociedade civil as instituições da sociedade civil então para nós é uma satisfação muito grande e aí receber o eco do deputado Tiago Hoffman na comissão de finanças uma comissão importantíssima que tem ilustres consultores aqui presente na pessoa de quem saúdo o Hertz que é nosso profundo conhecedor em orçamento então senhor presidente é isso sem dizer da disponibilidade da casa do presidente trago o abraço do presidente Marcelo Santos para que recebamos a todos então é muito objetivo o diretor de relações judicionais continua de portas abertas para todos e quaisquer interessados que venham a pleitear alguma agenda na casa mais uma vez agradecer o presidente obrigado Juliano faz um trabalho brilhante na frente da diretoria já trouxe aqui embaixadores representantes de outros países já trouxe agora o ministro supremo tribunal federal traz agora o banco do nordeste muito obrigado pelo trabalho que você tem feito junto com o nosso presidente Marcelo Santos de fortalecimento do poder legislativo capixaba então eu volto aqui a fazer alguns comentários eu conceitualmente estudei minha vida inteira minha vida acadêmica como mestre em economia e também como professor universitário estudei me dediquei a estudar desenvolvimento regional e nos estudos de desenvolvimento regional uma coisa que é que é chave é a discussão da desigualdade então nós temos um país muito rico mas ao mesmo tempo um país muito desigual e essa desigualdade se manifesta no Brasil de várias formas a desigualdade de gênero a desigualdade de cor mas também na desigualdade regional nós temos uma concentração no caso do Espírito Santo de população e riqueza muito forte na região da Grande Vitória e nós temos uma uma estagnação econômica vivemos por muitos anos uma estagnação econômica no interior do estado principalmente na região norte e noroeste que é uma região mais escassa em recursos naturais uma região que sofreu muito com desmatamento com a perda dos seus recursos naturais para que fosse colocado ali pasto em especial para a criação de gado e isso fez com que por muito tempo a economia dessa região fosse uma economia muito pobre uma população muito pobre aliás abaixo da linha da pobreza e a chegada do Banco do Nordeste da Sudene que amplia a sua atuação do Nordeste para essa região capixaba é muito importante porque um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento econômico de uma região é a existência de crédito de financiamento então o Banco do Nordeste cumpre uma missão muito importante no Norte e Noroeste do Estado do Espírito Santo ao levar crédito para que os empreendedores sejam eles de qualquer setor da agricultura empreendedores do setor de serviços do setor industrial e até agora para pessoas físicas que eu nem sabia que o Banco também atuava com pessoas físicas e microcrédito com crédito de amigo então vocês estão fazendo um trabalho muito bom eu parabenizo o trabalho e destaco a importância do Banco do Nordeste para a economia do Estado nós aqui defendemos eu defendo particularmente tenho certeza que todos os deputados defendem a expansão da região da Sudene para todo o Estado do Espírito Santo nós somos praticamente o Nordeste no Sudeste então a gente defende a presença do Banco do Nordeste em todo o Estado do Espírito Santo mas a gente acha isso politicamente muito difícil de acontecer e como sabemos que isso é muito difícil de acontecer quando eu fui secretário de desenvolvimento na minha última passagem pelo governo Casagrande nós redirecionamos muito a atuação do BANDES para o Sul do Estado para que o BANDES como um banco de desenvolvimento também que tem atuação em todo o território capixaba mas que também através do Fundesul que foi um fundo que é parecido com o FNE um fundo público estadual que nós criamos para atender os empreendedores do Sul e compensar a ausência do Banco do Nordeste no Sul do Estado porque a gente já começa a ver já começava a ver um deslanchar da região norte noroeste pela presença do Banco do Nordeste por ser área de Sudene e outros entre aspas privilégios que a área da Sudene gera para o empreendedor então nós vamos ter um crescimento da atividade industrial naquela região muito forte em especial ao longo da BR é só olhar Linhares e agora mais recente Soretama Jaguaré nós estamos trabalhando a criação de um polo empresarial que já está na fase de infraestrutura então daqui a pouco Jaguaré também vai receber um volume grande de investimentos Pedro Canário e assim por diante então nós trabalhamos a criação do Fundesul que está funcionando a pleno vapor e hoje o Bandes ele na recente apresentação do seu presidente aqui ele destacou que 70% hoje da carteira do Bandes está no sul do estado então isso para nós é motivo para mim em especial que ajudei na criação dessa ideia motivo de muito orgulho de ver que a gente conseguiu pegar o Banco do Estado que tem a mesma missão que o Banco do Nordeste é um banco de desenvolvimento regional e fazer com que esse banco atue cobrindo uma lacuna uma carência que o Banco do Nordeste por questões legais não pode chegar então fica aqui o meu registro como um estudioso da área da importância do que vocês fazem parabenizar pelos números pela atuação que tem se mostrado muito eficaz e com resultados práticos com desenvolvimento de diversas atividades econômicas no Estado do Espírito Santo na região onde vocês atuam então fica aqui esse meu registro não tem nenhuma pergunta a fazer os números são muito claros sua apresentação foi muito didática e eu fico aqui já também suprido em relação às informações algum deputado quer fazer alguma consideração ou posso passar a fase das comunicações então passando a fase das comunicações eu comunico aos senhores e senhoras deputados que essa é a nossa última sessão ordinária antes do recesso mas que é possível que a gente faça ainda alguma extraordinária se tivermos que dar vazão a alguns projetos prioritários no mais retornaremos após o recesso parlamentar com as reuniões ordinárias da comissão eu não não vai ser possível hoje fazer a apresentação do nosso não vai dar não dá não tem coro eu aprovo na outra a gente aprova as duas eu então na próxima na nossa próxima reunião será no dia 15 de julho na reunião ordinária certo mas pode ser deputado Calegari que a gente precise fazer alguma extraordinária ainda essa semana para aprovar algum projeto prioritário que a gente precise da vazão e aí eu comunico com antecedência aos senhores deputados membros da comissão é e também não foi possível para hoje mas na nossa sessão de abertura eu também farei uma apresentação de balanço do primeiro semestre dos nossos trabalhos os números são impressionantes do trabalho da comissão de finanças fomos extremamente produtivos trabalhamos muito e entregamos muito eu também faço um agradecimento público a Sáloa que até aqui foi nossa chefe da comissão de finanças obrigado Sáloa Sáloa está indo para uma outra missão na Assembleia que você seja muito feliz e que você continue sendo tão competente trabalhadora como você foi aqui na comissão de finanças e eu já parabenizo e agradeço ao doutor Marcos que está assumindo essa função aqui na comissão e tenho certeza que dará continuidade ao trabalho que a Sáloa e a equipe faz aqui na comissão nada mais havendo a tratar declaro encerrado os trabalhos desta comissão agradeço a presença de todos os deputados agradeço a presença do Banco do Nordeste aqui de toda a equipe muito obrigado mesmo e convoco os senhores membros para a próxima sessão ordinária onde votaremos o parecer da prestação de contas anual do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo referente ao exercício de 2021 conforme disposto no artigo 71 parágrafo 4 da Constituição do Estado e artigo 2º inciso 9º da Lei Complementar Estadual nº 621 de 2012 que é a lei orgânica do Tribunal de Contas esta sessão ocorrerá no dia 15 de julho de 2024 segunda-feira às 13h30 aqui no plenário de Seu Cardoso nesta Casa de Leis está encerrada a reunião da Comissão de Finanças da Comissão de Finanças